Seja bem-vindo de regresso ao Acerto de Contas, estamos a analisar a situação na Grécia e a Mónica Ferra há pouco falava-se que nunca os líderes europeus tinham falado tão abertamente de uma possível saída da Grécia do euro. O verdadeiro teste vai ser agora? Sim, até porque esse ponto é fundamental, é a primeira vez que nós vemos afirmar claramente que há um projeto de saída. Nós tínhamos ouvido que havia governos que estavam a preparar planos de contingência, que se terem a preparar para amortecer o impacto que vai ter. O Reino Unido é um dos países que já anda a preparar-se há muito tempo. O Reino Unido, do ponto de vista político, eu hoje de manhã estava a pensar nisso, do ponto de vista político tem uma situação aqui particularmente frágil, estão-se a preparar para fazer um referendo. Eu sei que toda a gente diz, já houve um país que saiu, um território que saiu da União Europeia. O Reino Unido não é Grunlândia e os termos da conversação em cima da mesa não são iguais. Aliás, essa saída da Grécia vai ter um efeito de contágio, não só nos mercados, mas até a nível de estrutura política, a nível de projeto europeu. Para nós, a União Económica e Monetária é parte integrante do projeto europeu. Eu também acho que se fez, e qualquer um dos meus ou menos relações internacionais lhe sabe dizer isto, está nos manuais, não se alargue a profundo ao mesmo tempo. A União Europeia fez isso e, portanto, a verdade é que nós temos uma moeda única, eu acho, muito antes de estarmos politicamente preparados para isso. Mas temo-la e há 19 Estados que aderiram a ela e, portanto, agora o mais importante do ponto de vista político também é garantir que essas condições se mantenham e que as condições se mantenham. Isto significa manter a Grécia dentro da zona euro, que fica muito claro, eu acho que a Grécia tem que estar dentro da zona euro. É importante para a Grécia, é importante para a Europa, é importante para Portugal. E, portanto, esta afirmação, antes do intervalo do Paul Sand, de rejeitar qualquer manicaísmo, acho que a classe política, e eu aqui faço alguma meia culpa se me cedi uma vez ou outra, mas acho que isso é fundamental. Isso não é uma luta dos bons contra os maus. É, sobretudo, necessária uma visão pragmática e política no sentido da gestão do que nós temos em cima da mesa, da gestão do impossível, e isso resulta em manter a Grécia dentro do projeto europeu. As próximas horas vão ser fundamentais, o discurso de Cipras no Parlamento Europeu, se a Grécia vai ou não apresentar um plano estruturado nas próximas horas, ou se vai deixar para sexta-feira na linha vermelha, tudo isso serão sinais que vão ser, até do ponto de vista emocional, interpretados como uma vontade real de querer negociar ou não. Paul Sand, porquê é que os tratados nunca previram a saída de um país da zona euro? Eu soube isso, tenho uma tese complicada, não é, Júlio? Mas se complicar, vou tentar explicá-la de forma muito simples e, portanto, vou simplificar. Não prevêem porque não é possível, porque a criação de uma União Monetária serve à consolidação do mercado interno. Isto é, não há mercado interno, não é possível um mercado interno e a Europa prova isso. Há muita gente que diz que não porque faz os argumentos e compara com outras zonas de integração, só que não há nenhuma zona de integração igual à europeia. E a dimensão da integração da zona europeia, esta integração, faz com que ela seja uma coisa completamente diferente do que existe e que só sobrevive, só é possível com uma União Monetária, pelo menos de um grupo consolidado de países. O que aconteceu foi que, foram duas coisas. Primeiro foi que as regras da União Monetária, hoje é claríssimo, não eram as regras adequadas. E eu também lembro sempre que a Europa já sabia quais eram as regras adequadas, porque já tinha tentado fazer uma União Económica Monetária em 1970 e nessa União Económica Monetária, é uma questão das pessoas a lerem, é fácil de ler aliás, está lá tudo, o que era preciso existir para que aquilo funcionasse. Estamos a falar de seis países, repare bem. A verdade é que se foi fazer uma União Monetária por razões políticas, conjunturais, que nem sequer são criticáveis mais uma vez. Vir de diabolizar agora, mais uma vez, porque temos sempre a tendência de encontrar culpados, que depois são os maus, pessoas que em 1990 queriam unir o seu país, o caso do Sr. Colo ou outras pessoas do género, é um disparate, eram as circunstâncias. E, portanto, a União Monetária é necessária para consolidar o mercado interno, que é o coração, que é, se quisermos, o aparelho circulatório mais do que o coração da União Europeia. A União Monetária é o coração desse aparelho circulatório, o que faz circular as mercadorias, os fatores de produção, os fatores da economia e até as pessoas, hoje em dia, repare bem, porque permite a sustentabilidade deste projeto. O segundo aspecto é que a Grécia nunca devia ter entrado. Ou seja, havia critérios claros para a adesão, há critérios claros para a adesão ao euro. Repare porque é que o euro não pode ser posto em causa. Por isto que eu acabei de dizer e por uma segunda razão, agora formal. Primeiro, porque os tratados, de facto, não prevêem mais do que isso, implicitamente, o proíbem. Porque prevêem a fixação irrevogável do preço das moedas. Primeiro. E segundo, mais importante, ainda do que isso, que é uma coisa que pouca gente ou ninguém diz, é que é obrigatório estar no euro. O euro não é uma, não é a vontade, digamos, dos países da União Europeia. É obrigatório. Quem é que não está no euro? Não está no euro quem não cumpre os critérios de convergência, ou então dois países que negociaram um opt-out e, portanto, têm direito a estar de fora. Todos os outros países são obrigados a entrar no euro. E essa é a razão. Porque não é possível sair do euro e que não estava prevista essa saída, que não faz sentido. Mas olhando para tudo o que se está a passar, Mónica, parece-lhe que a Grécia alguma vez quis ficar no euro. Eu acho que a Grécia nunca quis sair do euro. Acho até ao contrário. Acho que o que é difícil, e é difícil para qualquer governo, é admitir que anos de governação, e de facto, embora eu acho que estes seis meses de governação do Sirisa foram desastrosos em termos de negociação e tiveram um impacto concreto na economia grega, não tenho muita dúvida em relação a isto, a verdade é que a situação grega resulta de anos de incumprimento, de anos de déficit, de aumentos excessivos da dívida, de aumentos salariais, de uma economia construída em cima de um investimento público, com um grande endividamento externo. E portanto, esse é um diagnóstico muito simplista, mas resulta disto. E portanto, eu acho que o que é difícil é admitir que pacificar no euro, isto significa adotar uma série de políticas que tenham impacto nas pessoas e que são duras para as pessoas. Em Portugal, e a Sandra tem acompanhado isso ao longo destes anos, foi duro, as medidas tiveram um impacto social que ninguém consegue, nem quer escamutear. O que é preciso é olhar com sentido de perspetiva e perceber que, pelo menos para Portugal, ao fim de quatro anos a economia já está a crescer. E que consequências é que teria para Portugal uma saída da Grécia do euro? Porque os países periféricos estariam sob pressão. Nós estamos sob pressão, como é evidente, até porque o mercado se ressente imediatamente com instabilidade dentro das fronteiras da União Europeia e do euro, mais concretamente. E haveria também algum problema do ponto de vista da afirmação política, no sentido de Portugal ser um dos países que têm sempre argumentado que o que a Grécia deveria fazer, do ponto de vista da partilha do que foi feita em Portugal, que a Grécia deveria seguir um processo muito semelhante ao nosso, com as diferenças devidas. Para nós, a posição foi sempre que uma negociação de um acordo, uma negociação de um programa de apoio económico e financeiro, tem consequências. E tem consequências que nem todos, tem consequências que ninguém deseja, mas que resultam exatamente a ver regras de acesso a financiamento. Não há ninguém, não há nenhuma instituição, não há nenhum país que esteja disponível para emprestar dinheiro sem lhe atribuir condições, nomeadamente aquela visão que o financiador entende que é adequada para que o país possa mais tarde lhe pagar o empréstimo. O que está aqui em questão é isto. As condições que a Troika, que se tornou um palavrão, não é? Que a Troika impõe ou negocia a quem empresta dinheiro têm só este objetivo, pôr o país em condições de forma a que possa reaver o dinheiro que emprestou. Isto parece-me que é de um elementar bom senso. Como é que se podia ter evitado tudo isto, Paulo? Ui, viemos ao princípio dos tempos. Dar mais bom senso ao ser humano, não sei como. Como é que se podia ter evitado tudo isto? Repare, olha, outro dia houve um argumento muito interessante relativamente àquela frenzim, digamos, de investimento público, de despesas, de crédito fácil, na primeira década deste século, que era a Europa é que tem responsabilidade, porque devia ter impedido, devia ter evitado que isso acontecesse, não sei bem como. O problema é que, quando nós falamos disso, estamos depois também a pôr em cima da mesa uma outra questão fundamental, que é a soberania dos Estados. E a soberania grega, tal como a soberania portuguesa, tal como as soberanias nacionais, permitem que os Estados ainda hoje gastem onde acham que devem gastar, invistam onde acham que devem investir. E isso nem sequer deve ser posto em causa. Uma coisa é um alinhamento, fala-se muito da União Orçamental, mas a União Orçamental na Europa terá sempre limites, ou seja, não pode nunca representar uma espécie de dictado central para que se gaste desta maneira ou daquela em todos os domínios da economia. E, portanto, o que aconteceu na primeira década do século foi uma incapacidade em muitos países para perceber uma coisa, essa também, como a Mónica Ferro disse, são coisas elementares, que é, não é possível viver muito tempo acima das possibilidades, não é possível viver muito tempo acima da riqueza que se gera, sem, mais tarde ou mais cedo, essa situação chegar a uma ruptura. E foi isso que aconteceu. E, portanto, como é que isso era possível evitar? No caso grego, repare, no caso grego, isso teria sido evitado, por exemplo, se a Grécia não tivesse entrado na zona euro. Coisa que essa sim era possível, porque a Grécia não cumpria os critérios. Eu há bocadinho disse, é obrigatório entrar. Está bem, mas é preciso cumprir os critérios. E a Grécia não cumpria. Não apenas não cumpria. Como toda a gente sabia que ela não cumpria, como mais tarde, mais tarde foi três anos depois, quando mudou o governo mais uma vez, se veio dizer, não cumprimos. Então, é um problema de confiança. É um problema de confiança, sabe? Eu acho que isto é tudo uma questão de confiança e de credibilidade. E quando não se tem confiança e não se é credível, não se gera confiança e as portas fecham-se. Quando se gera confiança e se é credível, e é-se credível gerando-se confiança, de facto consegue-se abrir portas, consegue-se taxas de juros muito baixas, consegue-se renegociações muito mais fáceis. Repito, não tínhamos chegado aqui sem janeiro. E então, para esquecer o prazo mais longo e ir ao que há pouco tempo podia ter, apesar de tudo, alterado esta situação, o governo grego tivesse percebido que estava com uma situação controlada. Bom, havia ali um mês de fuga de capitais, mas isso era normal, havia um receio com o programa do Siris, etc., com o programa do próprio governo, mas tivesse percebido que havia uma oportunidade de ouro para renegociar. A devia estar a ser renegociada há quase um ano. Porque depois, ah, não havia vontade dos parceiros europeus de renegociar. Claro que há. Há uma percepção clara na Europa que este projeto não funciona sem solidariedade, sem coesão, sem resolver problemas fundamentais de uma parte da Europa. Bom, os bancos alemães ganharam muito dinheiro com esta situação. Claro que a Alemanha ganhou muito dinheiro com esta situação, mas alguém pode criticar os alemães que querem ganhar dinheiro, ou alguém nos critica a nós por que vamos ganhar dinheiro. O problema não é esse, o problema é, efetivamente, se tivesse havido bom senso na altura e capacidade de todas as partes de gerir a situação, provavelmente estaríamos num outro patamar, num outro momento, a negociar, sim, se calhar não um terceiro resgate para a Grécia, mas um período cautelar, de condicionalidade muito mais limitada, etc., e ao mesmo tempo a renegociar de forma integrada e europeia as dívidas soberanas dos Estados da União, em particular dos Estados do Sul, nomeadamente Portugal. Era isso que devia ter acontecido? Não aconteceu. Ónico, um turista italiano que estava em Atenas quando o referendo dizia que a Europa devia estar muito preocupada com o resultado deste referendo na Grécia. Como é que a Europa deve olhar para toda esta situação? Que balanço é que deve fazer? Enfim, que conclusões a tirar? Bom, este referendo, nós já aqui falamos dele, eu acho que ele é muito interessante para analisar, quer do ponto de vista do método, quer do ponto de vista dos resultados. Eu confesso-lhe que achei que o sim ia ganhar. Eu. Achei, não tenho... Também eu. Não tenho pudor nenhum, eu digo que falhei redondamente nesta análise, até porque achei que era isso que o governo grego queria. E, portanto, era o que lhe daria, como eu disse há pouco, era o que lhe daria a capa ou a narrativa oficial para sentar à mesa dos financiadores e dizer fiz o melhor que pude para impedir a austeridade sobre o meu povo. E, dito isto, acho que o processo não foi um processo transparente, não foi pelo menos um processo como aquele que nós estamos habituados a ver, o prazo convocatório do referendo, a pergunta do referendo, toda a campanha que foi feita me lança alguma preocupação. Isto já para não falar no vário anedotário que, entretanto, se seguiu sobre o que é que nós devemos referendar ou não. E há nas redes sociais uma ampla troca de mensagens nesse sentido, porque se acredita que os gregos referendaram o que não era referendável. Não é referendável se se quer pagar dívidas ou não, não é referendável um projeto que já não estava válido, como ainda foi dito há pouco. Portanto, preocupou-me, sobretudo, o se ter chamado as pessoas a pronunciarem-se sobre algo que não era concreto, que já não estava em vigor. E isso preocupou-me. Não me preocupou a grande mobilização, acho que é saudável, acho que a democracia vive dessas coisas e, portanto, gostei de ter visto uma taxa de adesão muito superior àquela que as próprias eleições têm tido. Isso significa que as pessoas não estão distantes da política. Isso significa que as pessoas estão interessadas na política e quando sentem, de facto, que é a sua vida, a sua dignidade, o seu bem-estar que está em causa, que vão votar. E, portanto, desse ponto de vista, enquanto democrata, não celebrei, porque não celebro referendos noutros países, talvez pontualmente quando diz respeito a causas entre as quais eu estou mais ou menos ligada, mas fica surpreendida com o resultado, mas com muita tranquilidade. Quais são as dificuldades internas que a Europa sente neste momento? A gestão do euro tornou-se difícil? Eu acho que há, sobretudo, dificuldades políticas, não é? De ter um projeto que, como eu digo, não é que seja o posto em causa, mas que encontra aqui uma dificuldade até naquela que é a perceção do resto do mundo do peso da União Europeia. Nós, quando falamos da área da cooperação e na área da paz e da segurança, dizemos sempre que a União Europeia, no final da década de 90, teve consciência de que não podia continuar a ser um big player, queria ser também um big player. E, portanto, isto afeta essa perceção. A União Europeia continua a ser a maior doadora de ajuda humanitária do mundo. Continua a ser o conjunto de países que mais contribuem para a paz e segurança no mundo. Mas isto diminui aquela que seria a voz política e o peso político de poder falar numa posição consertada e acho que isto é relevante também quando pensamos no que é que é o projeto europeu. E deixa-me só acrescentar uma coisa. Há pouco dizia uma coisa que os portugueses muitas vezes não têm noção, que os países têm sempre margem de manobra para investir no que querem. Eu acho que há muitos portugueses e portuguesas que desconhecem, talvez porque não lhes tenha sido comunicado como deve ser, que há matérias nas quais a decisão ainda não é comunitária, a decisão ainda é intergovernamental. Portanto, a União Europeia, perdoe-me a expressão, não mete a mão em todas as áreas da governação. Nós temos uma soberania que é cedida, temos o princípio da subsidiariedade, mas temos matérias nas quais são absolutamente intergovernamentais. E portanto, este medo de que em troca de uma ajuda financeira se possa estar a ceder toda a dimensão da soberania tem que ser desmontada assim também. A crise económica mostrou que é frágil o projeto solidário que fundou a União Europeia? O projeto solidário que fundou a União Europeia foi sempre assim. É porque há de facto muitas ideias feitas sobre isso. Vamos ver. A solidariedade europeia não é resultante da bondade do Estado ou da boa vontade, não é. É resultante de uma necessidade absoluta que é. A Europa só pode funcionar, um projeto de integração desta natureza só pode funcionar se as disparidades entre os seus membros não forem excessivas, não ultrapassarem determinados limites. É por isso que os Estados Unidos não podem fazer uma União Americana se quisermos, à semelhança da Europeia com os contornos que tem a Europeia, por exemplo, com o México. Não é possível porque a distância é demasiadamente grande. A Europa teve nos últimos anos de facto uma enorme pressão nesse domínio, ou seja, de repente entraram muitos países muito mais pobres. mas a Europa foi sempre capaz de fazer com que os seus... Repare, o único país, eu agora vou dizer aqui uma coisa que mais uma vez me vai levar a ser personal não grata por parte de um conjunto de espectadores, mas que é verdade. O único país, eu não quero ser parentório nisto porque não tenho a certeza absoluta, mas dos únicos, se não o único país que dos anos a seguir à adesão cavou distância em relação à média europeia, portanto piorou, digamos, a sua performance económica foi a Grécia. Todos os outros, incluindo os países dados ao mais recente, recuperaram muito. Isto quer dizer que na Europa há uma noção clara da necessidade de coesão, de solidariedade. Solidariedade é uma necessidade e, portanto, o projeto europeu baseia-se nisso. O que estamos a assistir agora é uma tensão excessiva nesse plano dos desequilíbrios, embora, mais uma vez, esses desequilíbrios e, mais uma vez, indo à questão desses tais níveis de desequilíbrio e de diferença possível, a verdade é esta. A verdade é que a Europa tem feito um excelente trabalho nessa matéria e a verdade é que em relação, por exemplo, a muitos Estados de nação, a muitos países, o caso dos Estados Unidos é o exemplo que todos damos, há dentro da Europa distâncias entre países mais pobres e países mais ricos que são inferiores em termos de desenvolvimento às distâncias que há nesses Estados de nação entre determinados Estados, determinadas regiões e, portanto, a Europa não está condenada a sussurrar. Deixe-me só dizer-lhe mais uma coisa, pegando no que a Mónica Ferro também estava a referir a um bocadinho. Outra coisa que as pessoas talvez não saibam, a Europa é a zona económica mais rica do mundo. É a zona económica mais rica do mundo. Produz mais de um quarto da riqueza mundial à frente dos Estados Unidos. A própria zona euro está em terceiro lugar, a China vem depois. E, portanto, vamos afastar estas ideias. Nós não estamos num continente pobre ou empobrecer. Menos de dois minutos para ouvir a vossa opinião. A Europa vai ficar mais forte ou vai sair enfraquecida desta crise? Quer que eu comece? Muito bem. Eu só posso desejar. Eu, neste momento, não faço previsões. Acho impossível fazer previsões neste cenário. É impossível, não vale a pena. Quem fizer previsões está apenas a expressar uma vontade, um desejo ou a fazer uma adivinhação. Aquilo que eu posso, digamos, desejar é que haja bom senso, é que haja juízo, desculpe esta expressão, mas que haja juízo por parte dos decisões europeus, por parte dos líderes europeus, para que a Europa possa, de facto, consolidar-se. Tenho dúvidas que uma saída da Grécia, ainda por cima, não sendo permitida e, portanto, podendo levar até aqui questões jurídicas complicadíssimas, seja o bom caminho. Mónica, mais forte. isto testou aos limites até a operacionalização e a leitura dos tratados, como aqui estamos a ver. Há questões nas quais nunca se tinha pensado antes de forma séria, portanto, mas com este apelo reiterar, roubar as suas últimas palavras de que haja muito bom senso e que se lembre que realmente o que está em causa é o povo grego. Mónica Ferro Paulson, muito obrigada pela vossa presença neste acerto de contas que está de regresso na próxima semana. Até lá. Mónica Ferro Paulson, Mónica Ferro Paulson, Mónica Ferro Paulson,